Olha, muita gente tem recebido esse vídeo aí e compartilhado uma informação que anda confundindo um pouco as pessoas sobre a volta ao mercado do nosso bom e velho Fusquinha, só que 100% elétrico. Será que esse carro vai ser lançado mesmo? E quem seria o fabricante? A própria Volkswagen ou alguma montadora chinesa, hein? Vem comigo, que no caminho eu te explico. Meus amigos, a informação da possível volta do bom e velho Fusquinha sempre deixou muita gente animada aqui no Brasil, né? Por outro lado, não é a primeira vez que a gente recebe esse tipo de notícia, entre aspas, não é? Porque a informação que tá rolando agora, ela não é bem uma fake news, mas é quase isso. Fato é que esse carro já existe na China e ele não é feito pela Volkswagen, tá? E sim pela Hora, que é uma submarca da GWM, que é uma empresa que já tá operando aqui no Brasil há alguns anos, com o Hava, o H6, né? Que é aquele SUV bem bacana. E também o Hora 03, que é aquele carrinho menor, totalmente elétrico, que inclusive também lembra um pouquinho o Fusquinha aí, hein? Mas olha, é bem verdade que em 2021 a GWM registrou no INPI brasileiro esse carro, que na China é vendido com o nome de Orabale Car. Não, não. O correto é Orabale Cat. Cat. De gato. Ou seria um gato bailarino? Eita, mano! Mas é pouco provável que esse carro seja lançado por aqui por duas razões. A primeira, porque desde 2022 a Volkswagen tá tentando anular esse registro, sob a ligação de que o carro é uma cópia escancarada do Fusca. Será? Você é palhaçada, rapaz! A segunda é que a própria GWM já declarou que não tem intenção de lançar o Bale Cat por aqui. O registro no INPI seria apenas uma praxe da montadora. Ela faz isso em todos os países em que ela opera. Ela vai lá e registra todos os carros da marca. Ora, se não tem intenção de lançar, registra por quê, né? Pega dinheiro pra ludo. Ai, ai, ai. Bom, agora em 2024 a GWM obteve uma decisão favorável na justiça pra lançar o carrinho dela por aqui caso queira. Mas a Volkswagen já entrou com recurso e não vai desistir assim tão fácil. Curioso nisso é que até a própria Volkswagen já tentou dar sobrevida pro Fusca algumas vezes, né? Primeiro lá em 94 com o famoso Fusca Itamar. Depois ali em 2008, 2006, 2008, não me lembro muito bem, com o New Beetle. E depois já, né, mais recentemente com o Fusca TSI. Que, aliás, é meu sonho de consumo, mas custa uma barbaridade, né? Mas, bem da verdade, nenhum deles vendeu como a Volkswagen gostaria. Então, parece que ela desistiu de insistir no modelo, né? Portanto, se a própria Volkswagen não conseguiu, você acha que uma marca chinesa conseguiria fazer as pessoas gostarem desse design aí e pagarem uma baita de uma grana por um carro elétrico chinês com uma carroceria de Fusca? O que você acha? É? Fala pra mim aqui nos comentários. Vamos bater um papo sobre isso, tá bom? Eu respondo todos com o maior prazer. Não esquece, compartilha esse vídeo aí também com os amigos pra gente ver o que a galera acha sobre isso. Não esquece daquele like, aquele joinha sensacional. Uau, uau, ajuda demais esse canal. E se você não me segue aqui ainda, já clica aqui no vermelhinho e no sininho do lado pra não perder nada do que rola aqui toda semana. Muitas dicas interessantes, curiosidades, histórias, informações técnicas. É bem legal o Instante Volante, tá? Você também pode ser um membro oficial do canal pra ter essa placa com o seu nome aqui em todos os créditos finais, né? E você vai ajudar demais o Instante Volante a continuar aqui no YouTube, tá bom? De grãozinho em grãozinho a gente vai conseguindo ter uma estrutura melhor e sobreviver aqui no YouTube, beleza? Um baita abração, saúde e sucesso sempre. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!